Olá minha amiga, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre como declarar o MEI no IRPF Imposto de Renda Pessoa Física 2022 Está chegando aí o Imposto de Renda 2022 e tem uma grande dúvida Eu sou MEI, como que eu faço o lançamento do meu resultado do MEI que é empreendedor individual lá na minha declaração de Imposto de Renda 2022? Nós vamos falar sobre isso, sou contador Altaial Você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos canais que mais ajuda empreendedores em todo o Brasil Se inscreva, ativa as notificações e já deixa o teu like aí porque é muito importante O teu like ajuda muito e o teu comentário que gostou, coloca lá, parabéns Altaial pelo conteúdo Vai ajudar bastante a gente porque a gente vai chegar a mais pessoas e isso você ajuda a gente também Então eu vou passar aqui para você na prática como a gente faz isso Como a gente desenvolve o raciocínio para você lançar o MEI que é empreendedor individual Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com você Eu estou aqui na tela do Imposto de Renda, está certo? Estou aqui na tela do Imposto de Renda, vamos lá Quando, deixa eu só voltar aqui primeiro, calma aí Deixa eu voltar aqui Quando você vai lançar o microempreendedor individual lá na sua declaração de Imposto de Renda Você precisa pensar o seguinte No momento que você escolhe levar o seu faturamento do MEI para a sua declaração de Imposto de Renda Porque você não é obrigado, tá? Nós estamos falando de microempreendedor individual aqui, pessoa jurídica e a declaração de pessoa física Muita gente pergunta assim, Altair, mas eu tenho MEI, faturei 70 mil, sou obrigada a entrega da declaração de Imposto de Renda 2022? Você não é obrigado a entregar seu IR, está certo? Você pode entregar Altair, mas eu passei esse dinheiro aqui e usei esse dinheiro na pessoa física O correto então é você declarar esse dinheiro Porque aqui a gente fala a realidade Porque assim, Altair, se eu não declarar, como é que a Receita vai saber? Não tem como saber, porque está aqui na sua conta jurídica, na sua pessoa jurídica Não tem como saber, entendeu? Por quê? Porque diferente das outras empresas que você precisa entregar a obrigação contábil e as declarações para o governo No MEI você não precisa, você vai fazer uma declaração anual colocando o seu valor lá O valor que você teve de faturamento, vai perguntar se teve funcionário ou não Três informações básicas, você já entregou a sua declaração de Imposto de Renda De declaração do MEI que não tem nada a ver Então você vai ter a declaração do MEI 2022 e você tem a declaração de Imposto de Renda 2022 A do MEI, todo mundo é obrigado a fazer Então a declaração do MEI 2022, todos que têm MEI precisam fazer Altair, faturei zero Precisa fazer a declaração do MEI até o mês de maio Agora, na declaração de pessoa física, essa é a relação que eu estou fazendo Mas vamos supor que você agora decidiu declarar o Imposto de Renda Colocar o seu MEI no seu Imposto de Renda agora em 2022 Para você poder fazer isso, preste atenção Você tem uma isenção que o governo já dá, certo? De presunção, que tem um percentual Então se você, do teu faturamento, faturei 80 mil Vou fazer o cálculo aqui, faturei 80 mil no ano Tá aqui Aí, desses 80 mil, eu tenho, eu posso, se serviço, eu posso tirar 32% e tirar como lucro Então, de 80 mil, 32% vai dar 25.600 Esse eu vou mostrar para você onde você vai lançar aqui como lucro O restante que sobrar, desses 80 mil, se você lançar ali como rendimento tributável Você vai pagar imposto, tá certo? Não tem como não pagar imposto E de comércio, vamos pegar os mesmos 80 mil Você tem 8%, que daria 6.400 Esse você pode lançar em isento e não tributável Altaí, se eu fizer a escrituração contábil, é contabilidade Da empresa, do MEI Eu posso tirar tudo isento? Pode Se você fizer a contabilidade com o contador Você pode tirar tudo isento e você tem essa possibilidade, tá bom? Então eu vou mostrar para você na prática aqui Deixa eu vir aqui para a tela da declaração Estou aqui na identificação do contribuinte Então eu tenho aqui, ó Recebimento de pessoa jurídica Eu vou colocar novo Aqui eu vou colocar o CNPJ do meu MEI O nome do CNPJ do meu MEI Do nome da minha empresa do MEI Que é o meu nome e meu CPF E aqui eu vou colocar rendimento tributável Então vamos supor que eu coloquei aqui 35 mil Ó, veja Quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar para você aqui Quer ver, ó Aqui, ó Vê que a gente agora tem um imposto a pagar Tá vendo? Com dedução legal Com desconto simplificado Você vai pagar só 386 E por deduções legais Porque você não lançou nenhuma despesa Vai gerar imposto a pagar Então toda vez que você lançar um valor aqui Vai gerar imposto a pagar Tá certo? Contribuição previdenciária você fez lá dentro do alíquota do MEI Você não coloca nada Tá aqui Aí você vem em rendimentos isentos Tá aqui, ó Isentos e não tributáveis Aí você vai lançar novo E você vai vir aqui, ó Tem um campo aqui, ó Rendimento de sócio titular de microempresa Tá aqui, ó Tá vendo? Você pode lançar aqui o imposto Aqui a gente tem várias situações Tá vendo, ó Bolsa de estudo Capital e de apoio Indenização Ganho de capital, ó Início de imóvel Tem ganho de capital na venda Na alienação Dividendos Lucros e dividendos Parcelo isenta Pensão Rendimento caderneta Rendimento de sócio titular de microempresa Pequeno porte Tá vendo aqui, ó Então a gente tem aqui esse rendimento Transferência Quando você recebe doação Ó Ganhos líquidos de operações Ganhos líquidos de operações de ouro Rendimento bruto Ó Rendimento bruto De 90% de pressão de servida Corrente de transporte de carga Transporte de passageiro Pra quem é taxista Restituição de imposto de renda De anos anteriores Outros Tá certo? Então você pode colocar outros aqui também Colocar que é rendimento de Que é rendimento de É Que você recebeu também Do microempreendedor individual Tá certo? Então aqui você vai colocar o CNPJ Seu O seu nome E o valor que eu falei De 32% De serviço E 8% De 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 comércio Agora deixa eu falar uma coisa pra você Que é importante Calma aí Deixa eu voltar aqui É Você viu que é simples Fazer aí A sua entrega da declaração Nesse sentido O que você precisa pensar É o seguinte Se você vai entregar a sua declaração Você precisa entender Primeiro De todos os cruzamentos Que a Receita Federal faz Você precisa entender É Das outras fichas De como você preencher isso Passo a passo Tá certo? E nós Preparamos um conteúdo Muito rico mesmo Muito rico Um passo a passo Um passo a passo Que você vai pegar a sua declaração Do zero E vai conseguir entregar Altaí Mas eu tenho ações Você vai conseguir entregar Eu tenho criptomoedas Você vai conseguir entregar A sua declaração Altaí Eu tenho De investimento no exterior Altaí Eu tenho várias situações Vendi um imóvel Tenho ganho de capital Você vai conseguir entregar A sua declaração Nesse passo a passo Imposto de renda Na prática .com.br Primeiro link na descrição É um treinamento Que nós colocamos Mas muito barato Centenas e centenas de pessoas Já entraram nesse treinamento Então vai lá Entra agora Aprende Então se você quer fazer A sua própria declaração Se você quer ganhar dinheiro Fazendo declaração Porque 34 Vai chegar 35 milhões de pessoas Que vão entregar A declaração Nesse ano De imposto de renda Então é um público Gigantesco Para você poder ganhar dinheiro E para você também Que terceiriza o serviço Mas quer entender Se a pessoa está no caminho certo É tão pequenininho É 12 de 14 reais E pouco Então assim Entra lá Aproveita esse preço promocional Que daqui a pouco O preço vai subir Então aproveita Esse preço promocional Entra no treinamento E avança Nessa questão Do imposto de renda Estou falando para vocês Que muita gente Que já entrou Está assim Maravilhada Com tanto conhecimento E pelo preço muito pequeno Por quê? Porque assim você dá acesso Para todo mundo Entendeu? Se a gente colocar um preço Que a gente queria colocar De 497 Era muito alto Então a gente falou Não, isso aí não vai dar acesso A maioria das pessoas A maioria dos MEIs A maioria dos pequenos negócios A maioria dos pequenos empreendedores Das pessoas que querem fazer Grana com o imposto de renda Esse ano Então vamos liberar Com preço Um dos melhores custos-benefícios Do mercado Então primeiro link na descrição Só acessar Vai lá Aproveita E pega esse treinamento Também para você Tá bom? Fica com Deus E até nosso próximo encontro